Tá afim de ganhar dinheiro com seu celular Android? Baixe o aplicativo WAF e cadastre o meu código que tá aparecendo aí na tela Para mais informações, link na descrição Fala, 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 pô, pô, e aí galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VM Game Droid galera E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês esse jogo bem bacana aí pra PPSSPP Chamado Assassin's Creed Blondiness Muita gente já me pediu esse jogo aqui no canal e dessa vez eu tô trazendo pra vocês aí o download, beleza pessoal? Então desde já conto com o apoio de vocês, bora estourar esse botão de like pessoal Bora se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? E compartilha o vídeo com os amigos que é muito importante Bom pessoal, esse jogo tá bem bacana mesmo, o tamanho dele aí tá de 772 megabytes E os downloads vão tá tudo aí na descrição, beleza? Tá deixando o download dele pelo Mega, só baixa, não precisa extrair Depois só entra no emulador, que o download vai tá na descrição também Entra pelo emulador, procura a parte que tá o jogo e joga numa boa, beleza? Jogo bem bacana aí, conta com uma história muito legal, pessoal Pode confiar que o jogo é bem top, vale a pena demais você baixar aí E você precisa do PPSSPP aí pra tá rodando esse game, beleza? Os downloads, como eu falei, tudo na descrição Tanto faz PPSSPP normal ou o Gold, beleza? Os gráficos desse jogo aí são bem bacana Vai depender aí do seu celular, se o seu celular for um pouco ruimzinho Não vai rodar, vai dar um pouco de lag, né? O meu é o Moto G2 e eu consegui fazer uma configuração bacana Se você não sabe configurar o seu PPSSPP Vou tá deixando um link de um vídeo aqui na descrição E também aqui no card acima, beleza? Vale a pena demais baixar o jogo Conta com jogabilidade bem bacana Gráficos bem bonitos mesmo E uma história super fera mesmo, pessoal Quem gosta de Assassin's Creed vai curtir demais esse game Bom, pessoal, é isso aí, trazendo esse game pra vocês Muita gente me pediu e só agora eu tô trazendo aí, né? Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário Caso não seja inscrito no canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos, beleza? Como eu falei, ative o sino de notificações Assim você não perde mais nenhum vídeo que eu posto, pessoal Bom, vou ficando por aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui!